Este vídeo, postado pela equipe do podcast SEBÁ, deixou os espectadores surpresos com a forma que o padre Fábio de Mello tratou a equipe de reportagem. A entrevista foi gravada durante os festejos de São José, padroeiro da cidade de Canapi, no sertão de Alagoas, na última quinta-feira, 14 de março. Logo no início, o padre fala que não terá voz para conceder a entrevista e, em seguida, visivelmente incomodado, o padre se resguarda a emitir poucas palavras ao entrevistador. Vejam. Gente, eu não vou ter voz. É coisa rápida. Você percebeu, né? Que é que eu ia começar a falar e tossir. Eu tenho que cantar. Vou respeitar esse momento e será rápido, viu? Galera do podcast SEBÁ, estamos em Canapi, Alagoas, ao lado do padre Fábio de Mello, esse homem agraciado por Deus. Padre Fábio, muito boa noite. Seja bem-vindo à Canapi e ao podcast SEBÁ. Obrigado. Boa noite. Padre Fábio de Mello, a gente sabe que o senhor, há muito tempo já, é uma referência nacional de fé cristã. E nós temos uma fã sua, muito sua fã, e ela recentemente perdeu uma filha chamada Sabrina. Eu queria só que o senhor mandasse uma palavra para ela, para ela conseguir restaurar as suas forças e enfrentar essa dor. O nome dela é Mariana. Que Deus te abençoe, Mariana. Te dê muita força neste momento, que talvez seja o momento mais difícil que um ser humano pode viver e experimentar. Que a sua dor se transforme em ressurreição. Amém. Para finalizar, só uma lua para a galera do podcast SEBÁ. Um abraço. Um abraço. Em um tom de desabafo, o SEBÁ conversou com a equipe do Sertão 142, que é um site de notícias da região, e disse que lamenta o ocorrido na entrevista com o padre Fábio de Mello, e que não esperava aquele comportamento de uma pessoa tão carismática e querida na televisão e nos palcos. Seguidores e fãs reagiram incrédulos com a atitude do religioso. E você, o que achou? Deixe aqui embaixo o seu comentário sobre esta situação envolvendo o padre Fábio de Mello.